O Matheus, você não veio hoje, o Matheus não veio hoje, tá lá em Jaguaripi com o Gabriel, a gente tá bebendo, aqui é cachaça de que? De alcatrão, tira, que é água, água natural, a gente fez uma brincadeira massa, Matheus, do copo, é uma bacharia, aqui tira beijo, murro, casturo, aqui tá, peito, bunda, é tudo, todo mundo já se pegou, a gente fez um vídeo, a gente fez um vídeo pornôs. Hoje era Scarlet e os 30 machos, Davi acabou agora de fazer a cena, já tá lá, de porrete alterado lá, acabou de fazer a cena agora com Gina, Gina é bandida, malévoa, gostou. O daqui cansou de fazer, foi deitar, Leã é chorou, não aguentou toda não, chorou. A linda agora é testemunho de Alvar, lá é o meu primo, e aí lá, e Gilbete, dá um salve pro Matheus aí, faz aí, Davi, tira a falta aí, Davi, olá, olá, uma boa terça-feira pra todos. Pode olhar, querido, o close é meu, pose para a foto, traga, 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 traga. Como é que eu tenho, a pose para a foto? Traga, 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 traga. Pode deixar, me, que a dose estava de link, né? Pode deixar, me. Viu aí. Matheus. Vai, Davi, vai, 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 aqui, ó, na mochila. Vai, Davi, vai, Davi, de novo. Olá, olá, uma boa noite pra todos. Traga, porra! Não, é, é, acordei, é, desgrava, hoje acordei, faz aí, Davi, sério? Olá, olá, vem, 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 sério? Olá. O Lian tá com depressão, ontem tava apaixonado, vou dar uns conselhos a ele pra ele esquecer. Dança aí, Lizera. Pronto.